Quando era uma vez, quantas menininhas são? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete menininhas. Vamos apresentar elas? Quem sou eu? Eu sou a Angélica. Oh, a da tá deitada. Vem cá, fica ali, fica mais pra lá. Isso, vem, isso. Eu sou a Angélica, tudo bem, pessoal? Eu sou quem? Quem sou eu? A Lica. A Lica, eu sou a Lica, tudo bem. E eu, quem sou eu? A Ju. A Ju. E eu? A Luca. A Duda. A Duda. Me dá o bebê pra mim? Não. Só quem tá tentado. Eu sou a dançarina. Tem que, não, tem que tá sentada, Naila. Naila. Não, elas tão, não. Só vai participar quem tiver sentada direitinho. Essa aqui quem é? É a Laca. A Laca? Tá toda descabelada, Laca. Caramba. Eu estou toda descabelada. Oh, não é a caramba. Não pode der caramba. Caramba, não pode? Tá. Não, 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 não é a caramba. Siga igual do pinhoque. Então tá. Eu sou a? Duda. Tudo bem, pessoal? E temos a Naila ali, pra apresentar a brincadeira. Como é que vai ser a brincadeira do Bico? Explica pra nós. Como é que vai ser? Ela é bem, bem. Vai, mostra ali nas bonecas. Isso, vai. As bonecas tão bem. Estão todas comportadas. Estão. Então, então ela precisa fazer uma rodinha. Fazer uma rodinha? É. Tá. Vamos fazer uma rodinha. Agora essas aqui deu. Agora elas já estão em rodinha. Muito bem. Muito bem. Agora você precisa me coler qual que estão tentando. Eu estou sentada. Ah, você não pode ganhar. Eu estou. Ganhar, Duda. Não pode ganhar. Vamos fazer assim, ó. Vamos experimentar o Bico. Todas experimentam o Bico. Vai, pra ver. Vai. Vai experimentar o Bico mesmo. Experimenta o Bico. Peraí que o papai ajude. Vamos ver. Vamos botar. A gente mostra na câmera. Tchucu, 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 tchucu. Esse é meu Bico. Ah, não serviu. Esse é só meu, né? Não serviu. Não, é meu, é meu, é meu. Não serviu. Não serviu, filho. Não serviu. Então, Thay. Isso. Então vai ficar sentado. Quando não serviu, sentadinha. Bem quietinha, né? Vamos ver nela. Quem é a próxima? É. Mão dá um teste. Quem é essa aqui? A Angélica. Ui, pessoal. Deixa eu experimentar aqui, tá, Angélica? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Também não te viu. Ai, serviu sim, serviu sim. Não te viu. Ah, não é. Vou esperar aqui, então. Então, vamos dar um teste. Quem é a próxima? Quem é a próxima? Também não te viu. Serviu? Não. Serviu? Não. Ai, serviu sim. Não te viu, não. Ah, vou esperar, então. Essa é a maior. É a maior de todas, ó. Essa é a maior. A mais grande. Agora eu vou ter. Não... 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 Não...